Neuza Maria Ferreira Rosa, mais conhecida como Neuza Maria Faro. Ela nasceu em 18 de fevereiro de 1945 em Sorocaba, São Paulo. Foi uma atriz, compositora, escritora, autora, dubladora e pianista brasileira. Aos 19 anos abandonou a ideia de ser pianista e resolveu ser atriz. Mudou-se para São Paulo para estudar na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, onde se formou. Iniciou sua carreira na televisão num programa chamado Teleteatro produzido e exibido pelo SBT entre 19 de setembro de 1998 e 2 de janeiro de 1999. No seu currículo constam 4 prêmios e 2 indicações, 23 trabalhos na televisão, 10 filmes no cinema, 3 dublagens e 21 peças no teatro. Neuza Maria faleceu aos 78 anos em 7 de julho de 2023, em decorrência de uma trombose. Mas eternal資ais é depois da novidade. No seu currículo constam 4ords, até nos vêem toda a ministra.